Tem quatro processos 48.500, 347.2016-13. Prorrogação das tarifas de aplicação da Cooperativa de Distribuição de Energia Elétrica de Araputi é limitada, constante da resolução homologatória 1912 de 2015. Diretor-relator, doutor Tiago Corrêa. Em 28 de novembro de 2008, por intermédio da ANEL, foi celebrado o contrato de permissão número 14 para distribuição de energia elétrica entre a União e a Cooperativa de Distribuição de Energia Elétrica Araputi, com sede no município de Araputi, no estado do Paraná. O contrato previa a primeira revisão tarifária em 30 de junho de 2012 e as subsequências realizadas a cada quatro anos. Entre as revisões tarifárias serão realizados reajustes tarifários anuais com regras conforme estabelecidas na cláusula 14 do contrato de permissão. Em 23 de junho de 2015, foi publicada a resolução homologatória nº 1912 com o resultado do reajuste tarifário anual de 2015. As tarifas de energia TE e as tarifas do sistema de distribuição TURG referentes a CERAL-DIZ, que é a Araputi. Em 1º de fevereiro de 2016, fui sorteado o diretor-relator. Em 29 de março de 2016, foi publicada a resolução normativa 704, que estabeleceu nova metodologia de cálculo para reajuste e revisões de permissionárias. Essa metodologia prevê alteração na cláusula 14 do contrato de permissão por meio da assinatura de um novo termo aditivo, além de uma nova data de aniversário, sendo que a próxima revisão será em 30 de julho de 2016. A assinatura do termo aditivo pela CERAL-DIZ, com as novas regras trazidas pela resolução normativa 704, ocorreu em 14 de junho de 2016. Por meio da nota técnica 186, de 15 de junho, a superintendência de gestão tarifária propôs a prorrogação das tarifas de aplicação da CERAL-DIZ, constantes na resolução homologatória nº 1912. É o relatório. Então, aqui trata-se, já na fundamentação, de prorrogação da vigência das tarifas de energia elétrica da permissionária de serviços públicos à cooperativa de distribuição Arapoti, que será o DIS, constantes na resolução homologatória nº 1912, em função da assinatura de termo aditivo ao contrato de permissão nº 14, que alterou a data da próxima revisão tarifária de 30 de junho de 2016 para 30 de julho de 2016. Com a assinatura do termo aditivo ao contrato de permissão, não serão calculadas novas tarifas para o período entre a data anterior e a nova, sendo necessária a prorrogação das tarifas vigentes da resolução homologatória nº 1912, através de ato específico. Ao assinar o termo aditivo, o permissionário concordou que as suas tarifas e demais receitas garantam o equilíbrio econômico-financeiro, sendo necessária a atualização de custos somente na nova data de alteração tarifária. Com o equilíbrio garantido, deve-se prorrogar os valores das seguintes tabelas da resolução homologatória nº 1912. As tarifas de aplicação e base econômica, que são as tabelas 1, 2 e 3, os serviços cobráveis, que estão na tabela 4, e os parâmetros para o cálculo de encargo de responsabilidade da distribuidora e de ressarcimento, que são as tabelas 5 e 6, e as tarifas de aplicação das supridoras da permissionária, que é a tabela 8. Os valores mensais da subvenção da CDE para custear descontos tarifários contidos na tabela 7 da referida resolução homologatória e expostos a seguir, são compostos de duas parcelas, uma de previsão de descontos e outra de ajustes dos descontos no ano tarifário anterior. Essa última parcela deve ser exaurida em um período de 12 meses. não se sujeitando a novos ajustes. Por sua vez, a parcela de previsão de descontos deve continuar válida para cobrir os descontos no período entre a prorrogação e o novo processo tarifário. Então a tabela 1 apresenta aqui o ajuste, a previsão e o valor mensal para os itens cobertos, que é o subsídio de água, esgoto e saneamento e o subsídio rural. Salienta-se que a diferença entre os valores previstos e realizados nos subsídios desde o processo tarifário de 15 até o novo 16 serão repassados à permissionária conforme estabelece o decreto 7.891. Por fim, para as permissionárias, os valores do encargo CDE por infra são definidos nos processos tarifários de cada ano com os valores vigentes. Como a prorrogação não é um processo tarifário propriamente lito, se não serão determinados nesse ato, novos valores sendo os contidos na tabela 9 e prorrogados até o próximo processo. Então a partir dessa argumentação e das considerações apresentadas no processo 48.500.000.347 de 2016, dígito 13, voto pela emissão de resolução homologatória com a minuta anexa a fim de prorrogar a vigência dos valores das tabelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 9 da resolução homologatória 1912 de 23 de junho de 2015 até a nova data contratual da cooperativa de distribuição de energia elétrica de Arapoti, a saber 29 de julho de 2016 e homologar o valor mensal de R$ 98.375,75 referente ao recurso da CDS repassado pela Eletrobras à cooperativa Arapoti de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária também aqui até 29 de julho. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretora decidiu por prorrogar a vigência dos valores das tabelas de 1 a 6, 8 e 9 da resolução homologatória 1912 de 2015 até a nova data contratual da cooperativa de distribuição de energia elétrica de Arapoti limitada, será o DIS, ou seja, até 29 de julho de 2016. Também por homologar o valor mensal de R$ 98.375,75 referente aos recursos da CDS a ser repassado pela Eletrobras a ser ao DIS de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária também até 29 de julho de 2016. Próximo item. Próximo item.